Olá, amigos do meu canal no YouTube! Neste vídeo mostrarei uma forma de se calcular o seno de 18 graus a partir de fórmulas que a gente já conhece da trigonometria. Vamos lá! Embora eu queira calcular o seno de 18 graus, eu vou começar aqui escrevendo o cosseno de 18 graus. O cosseno de 18 graus é igual ao seno do seu complemento. Quanto é o complemento de 18 graus é 72 graus. Muito bem! 72 graus é o dobro de 36 graus. Então, eu vou utilizar a fórmula do seno do arco duplo. Isso aqui eu posso escrever como duas vezes o seno de 36 graus vezes o cosseno de 36 graus. O seno de 36 graus, como 36 graus é o dobro de 18 graus, eu posso utilizar novamente a fórmula do seno do arco duplo e escrever aqui duas vezes o seno de 18 graus vezes o cosseno de 18 graus. Aqui ainda temos cosseno de 36 graus. Muito bem! Então, isso tudo aí é igual ao cosseno de 18 graus que nós temos agora de um lado e do outro a gente pode cancelar já que ele é diferente de zero. Do lado esquerdo sobra o quê? Um. Então, temos aqui ainda 2 vezes 2 vezes o seno de 18 graus vezes o cosseno de 36 graus. Agora, eu vou utilizar a fórmula da transformação em produto só que de forma inversa, porque aqui a gente já tem um produto. Eu vou transformar em uma soma, na verdade. Então, eu vou ficar com 1 igual a 2 vezes quem? Bom, isso tudo que eu selecionei, eu posso escrever como o seno de 18 mais 36, 54 graus, mais o seno de 18 menos 36, menos 18 graus. Continuando, nós temos aqui 1 igual a 2 vezes o seno de 54 graus. O seno de 54 graus é igual ao cosseno do complemento de 54 graus, ou seja, o cosseno de 36 graus. O seno de menos 18 graus é a mesma coisa de menos o seno de 18 graus. Muito bem, vamos continuar a partir daqui. Vou apagar a parte de cima e vamos dar continuidade ao nosso cálculo. Ok, ficamos com 1 igual a 2 que multiplica o quê? O cosseno de 36 graus, já que 36 graus é o dobro de 18 graus, eu posso utilizar a fórmula do cosseno do arco duplo. Na verdade, são três fórmulas, eu escolho a melhor para mim. No caso, eu vou escrever o cosseno de 36 graus como 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de 18 graus. E ainda temos aqui menos seno de 18 graus, certo? Agora, observe que eu tenho uma equação e eu tenho aqui como incôndita o seno de 18 graus. Eu vou até escrever assim para ficar melhor para você. Fazendo x igual a seno de 18 graus, temos o quê? Temos essa equação aqui, 1 igual a 2 que multiplica 1 menos, aqui não está ao quadrado? Então, 2x ao quadrado menos, aqui não tem o seno de 18 graus, estou chamando de x, certo? Agora é só organizar a equação de segundo grau e resolvê-la. Pronto. Esse cara com esse vai dar menos 4x ao quadrado, vem para o lado esquerdo como 4x ao quadrado. Esse cara com esse vai dar menos 2x, vem para cá o quê? Mais 2x. Esse cara com esse vai dar 2, vem para cá o quê? menos 2, se encontra com 1, vai dar menos 1 igual a 0. Vamos para o delta, vamos para o discriminante. B2 menos 4 vezes A, vezes C. Então, esse delta vai dar quanto? Vai dar, aqui fica 16 positivo, vai dar 20. Quais são as possibilidades para a letrinha x aqui? Bom, você vai ter o seguinte, simétrico do B, então, menos 2, mais ou menos a raiz do delta. Raiz de 20 você pode escrever como 2 raiz de 5, sobre 2 vezes o A. O A é 4, aqui fica 8. É claro que essa hipótese negativa não serve para a gente, já que o seno de 18 graus é positivo. Então, com menos a gente descarta. O que sobra é a com mais. A gente vai ter 2 raiz de 5, positivo, menos 2, sobre 8. Simplificando por 2 em cima e embaixo, ficamos com raiz de 5, menos 1, sobre 4. Conclusão, vamos escrever aqui bem bonito para poder finalizar. Lembre-se que x era o nosso seno de 18 graus. Nós podemos escrever agora para concluir. seno de 18 graus é igual a quanto? É igual a raiz de 5, menos 1, sobre 4. Então, exibimos aqui uma forma de você calcular o seno de 18 graus utilizando fórmulas de trigonometria e, no final, a resolução de uma simples equação de segundo grau. Espero que você tenha gostado. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!